Chega de um jeito maroto em qualquer situação Sempre de boa com geral, malandro sangue bom Cara maneiro, divertido, sempre vai zoar Mas de onde é só um nome, deixa eu te contar É um perigo, fala comigo, sabe como é Se demora e te conquista, nisso tenho fé É um perigo, fala comigo, sabe como é Come quieta e deixa quieta, ainda te faz mulher Eu sou de mel, de mel, de mel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu De mel, de mel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu De mel, de mel E aí DJ do baile chama elas pro hotel Chega de um jeito maroto em qualquer situação Sempre de boa com geral, malandro sangue bom Cara maneiro, divertido, sempre vai zoar Mas de onde é só um nome, deixa eu te contar É um perigo, fala comigo, sabe como é Se demora e te conquista, nisso tenho fé É um perigo, fala comigo, sabe como é É um perigo, fala comigo, sabe como é Come quieta e deixa quieta, ainda te faz mulher Eu sou de mel, de mel Eu sou de mel, de mel De boa com geral, de boa com geral, malandro sangue bom Cara maneiro, divertido, sempre vai zoar Mas de onde é só um nome, deixa eu te contar É um perigo, fala comigo, sabe como é Se demora e te conquista, nisso tenho fé É um perigo, fala comigo, sabe como é Come quieta e deixa quieta, ainda te faz mulher Eu sou de mel, de mel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu De mel, de mel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu De mel, de mel E aí DJ do baile chama elas pro hotel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu Eu sou de mel, eu sou de mel Todo mundo tá ligado que eu te levo até o céu